Rapaz, o Vitor tá num negócio de mexer nessas pedras. Já viu o autista brincando com o quebra-cabeça? É o Vitor aí, ó. O dia todo nessa porra. Vai tomar no cu, porra! Mandar um pau no cu do BRGames aí. É, todo mundo é inteligente, eu lembro dessa porra desse puzzle aqui. Todo mundo é do caralho. Vai tomar no cu. Eu só vejo os caras da pica louca aí. Você só vê os caras da pica louca? Beleza, louca! Porra, massa! Adilson! Tá bom, então. Adilson, por gentileza, faça o seu trabalho. O pai criou você pra não imitar, mas não adianta, você quer. É, Márcia Graziella, valeu pela live, amigo. Tá porra, como é o nome dela aí, Bruno? Valeu, Bruno. Márcia Graziella. Tá bom, porque você deu um embolado na língua aí, Márcia Graziella, que foi foda. Falei com a tua mãe, desculpa aí. Obrigado, filho. Obrigado, obrigado. Nossa. Peraí, peraí. Aí, viu como uma ação aí? Rapaz, eu tô meio perdido aqui mesmo, véi. Tem que colocar as duas pedras juntas, Vitor. Juntas, é, véi? Beleza, véi. Por que o pessoal não de logo, ele fica me chamando de burro? Vai tomar no cu, não é mais fácil dizer. Cambou de filho de rapariga. Vai tomar no cu também, em tu, em tua família, filho da puta. Porra, meu irmão. Que isso? Essa porra não quer passar, não, caralho. Imagina o Darkseiders 2. Porra, vai tomar no cu. E ninguém lê pra me ajudar, só fica conversando merda. Vai tomar no cu você também, cabou de filho de rapariga do caralho. Oxi. Tô dando rage agora. Tô dando rage agora, véi. Peraí, peraí. A gente já falou que ia pra fazer, véi. Os caras tão falando meia hora aí pra você, caralho. É. Vai pôr no abismo. Pôr no abismo. E o Caixa, merda. Vai tomar no cu, véi, cara. Tem o cara que tava explicando a você aqui no TS, viado. O cara que tava explicando o tempo todo. O Valber, ele falou o seguinte. Coloca a pedra na plataforma mais alta. Depois sobe na parte de cima da plataforma alta. Em seguida, coloca a pedra na plataforma mais alta, na mais baixa. Eu tô entendendo mais ou menos o que você quer dizer. Passou mesmo. Beleza, então. Entendeu muito. Ele não sabe como funciona uma bagulha. Já entendi, eu já entendi esta porra já, caralho. Vai tomar no cu. Eu vou passar dessa merda, porra. Fica aqui no Nordeste, caralho. Calma, vamos passar. Foda, foda. É o Levi de novo. Os caras ficam te chamando de burro. Aí o cara fala aqui, ó. Tem que subir em cima dela. É foda um cara que chama outro de burro falar isso, né não, véi? Vai subir embaixo como demônio. Meu Deus. Porque agora aqui deu ruim, véi. Deu ruim não, deu ruim não, caralho. Deu ruim pra vocês que são otários. Já saí desse puzzle, porra. Vai tomar no cu. Eu só precisava de silêncio, então. O fraco dele é... É o bom é que ele pode botar a culpa na gente, né? A culpa é de vocês mesmos, seus cornos. É, que a gente tá controlando o boneco. Graça. Rapaz, o bom da cachaça é o efeito, véi. Mas o efeito... O colateral, quando termina, meu amigo... É foda, véi. Eu já passei... Quando eu bebia vodka, véi. Eu ficava o tempo de morrer, de ressaca, viado. Dava, 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 realmente, aquele feeling, véi. Porra, não bebo mais nunca, véi. Isso é foda, velho. O cara não sabe beber da missa. É, sabe beber, né? Porque nunca deu ressaca, né? Pra você, né, filho de uma puta. Você é... Você é o imune, né? Ô, o que é isso? Fala, fala. Você sabe que co de bêbado não tem dono, né? É, nada disso, amiga. Ah, amiga, entendi. Uma pomba é melhor, né, amiga? Mas é melhor mesmo, né, pomba? Você já falou insignificado. Tira, xista. Oxe, olha lá. Vai, arromba com esse filho de uma puta aí do caralho. Maravilhoso, amigo. Arromba-lo, arromba-lo, arromba-lo. Só falta este corno. Olha lá, arromba-lo. Arromba-lo. Olha lá, arromba-lo. Tô brincando, mano. Matei, matei, passei. Vai tomar no cu, seus filhos de uma puta. Move do caralho. Porra. Aleluia. Caralho, agora que eu ouvi isso aí, mano. Você viu, velho? Rapaz, você tá vendo é tudo. Por que você não vê a minha pica, hein, velho? Esse prazer foi muito forte, velho. Oi, cara. Agora não comecei. Ô, 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 Vitor, deixa eu ler uma notícia aqui que me colocaram até no grupo agora para o Eduardo Gopô. Jovem morre após bater 32 punhetas em Arapiraca-lagos, né? Tá a pobada peste, velho. Caralho, o cara tava no... O sentido da vida é gozando no final do dia, amigo. Acabou, o sentido é esse. A minha dúvida é o seguinte. Tinha alguém contando o tanto de punheta que esse filha da puta tava batendo? Rapaz, é? É, é, porra. Tinha um contador lá. Tinha um contador lá. É, tipo partida de... Epa, tinha um contador nada, velho. Vai tomar no pulso. Nada disso. Tinha... Tinha a sua mãe. Durma bem. Caia, man. Que porra. Não, é mentira. As outras 37 foi de propósito? Foi. Toda vez que o vitor cair, isso era massa, se tivesse aquele grito do pateto, né velho? Ó o boca, o pessoal tá caindo. Eita, cai de novo. Vai tomar no ccoo, fui muito afobado, viado. Ah, mas não vou mandar no chat senão. Depois, eu... Vamos embora, hein? Q-Mosso, velho, não... O que que é? Vai tomar no cu. Olha o nick do cara, peitoral suadinho. Eu acho que são os melhores, na verdade, né? Lucas Henrique pedindo um salve. Aê Lucas Henrique, cair dentro de ti. É mais um espelho pra cimazinho. O João BRGamer tá saindo aí. Pode botar aí de novo que eu caí. Pode botar aí. Pode botar de novo, pode. Adilson, por favor, Adilson. Adilson, beijo. Como é que foi isso, pô? Olha, perceberam que ele tá no mesmo local, né? Caralho, vocês são chatos, véi. Vai tomar no cu. Eu falei com ele que vai ter a... Não, isso aqui é mais simples, que eu vou fazer uma pedra. Essa saída aqui... Então tá, eu sei o que tá falando. Pra vir pra cá... É não, é simples um caralho, véi. É não, é... Vou ter que botar pro outro lado, porque ele vai bater lá e cá. E aí dentro. Tô ligado, amigo. Já... Já f... Como é que cê sabe? Não, porque ele delizou... Para, filha da puta! Faça a ação aí! Corro no safado! Caraca! E aí, caiu! Qual que ele fez, véi? Meu Deus do céu! Vai tomar no cu, véi! Morri, véi! Rapaz, vai tomar no cu! Esse bicho cabuloso que sai do caralho, véi! Policial filha de uma puta, meu irmão! Vamos fazer esse leque com o outro, pra ver se ele passa a fase aí, porque... E pra ofender, ele fala o emprego do cara, né? Pois é. Bom, meu irmão, tá quietinho, vocês vão conseguir passar agora, né? Caralho. Vai tomar no cu, véi! É? Você... Esse... Esse cuntador de merda! Porra! Porra! E aí, vai tomar no cu, véi!